Olá, hoje eu quero falar um pouco sobre o auxílio inclusão, um benefício que foi finalmente regulamentado com a edição e a sanção recente da lei 14.176, agora no mês de junho. Na realidade o auxílio inclusão foi criado com a lei brasileira de inclusão, nosso estatuto da pessoa com deficiência, lá nas disposições finais e transitórias da lei brasileira de inclusão constou a previsão do auxílio inclusão no artigo 94 do estatuto e ele dispôs que terá direito ao auxílio inclusão nos termos da lei a pessoa com deficiência moderada ou grave que receba o BPC e passe a exercer a atividade remunerada que a enquadre como segurado obrigatório do regime geral de previdência social. Mas antes de entrar no exame dessa questão, dessa regulamentação, eu queria pedir para você que está assistindo curta aqui o vídeo, quem não se inscreveu ainda no canal se inscreva e é muito importante para receber as notificações dos futuros vídeos e poder ajudar o trabalho que o canal realiza em prol da causa das pessoas com deficiência. Mas o auxílio inclusão está regulamentado, o artigo 2º da lei 14.176, ele detalhou como funcionará o auxílio inclusão e ele estabeleceu como requisitos para a concessão do auxílio inclusão então que a pessoa com deficiência receba o BPC e passe a exercer a atividade remunerada que tenha uma remuneração limitada a dois salários mínimos e que se enquadre como segurado obrigatório do regime geral de previdência social ou seja filiado ao regime próprio de previdência social da União, dos Estados, Distrito Federal ou Municípios. Isso é decorrência direta do exercício de atividade remunerada, a filiação nos regimes previdenciários. No inciso 2, ele diz que tenha inscrição no Cade Único, no momento do requerimento do auxílio inclusão, tenha inscrição regular no CPF e atenda os critérios de manutenção do benefício de prestação continuada, o BPC, incluídos os critérios relativos à renda per capita familiar mensal exigida para o acesso ao benefício. Então seriam esses requisitos básicos para o auxílio inclusão. O valor do auxílio inclusão é de 50% do valor do benefício de prestação continuada em vigor. Atualmente o BPC é um salário mínimo, então o auxílio inclusão seria um meio salário mínimo. Só para a gente ter uma ideia do que estamos tratando, no ano de 2020 a União gastou com o BPC o equivalente a 58,4 bilhões. Se nós considerarmos aí que em torno de 55, 60% desses valores são com pessoas com deficiência, nós teríamos aí aproximadamente 30 bilhões, fazendo um cálculo por alto, 30 bilhões com o gasto de BPC com pessoas com deficiência. Então se a gente considerar que com o auxílio inclusão a União Federal pagaria apenas 50% do valor do BPC para essas pessoas que retornam ao mercado de trabalho, vamos imaginar um cenário ideal, um cenário ideal no qual todas as pessoas com deficiência que recebam o BPC comecem a exercer uma atividade remunerada. A gente pegando esse número de aproximadamente por alto 30 bilhões, a gente pode considerar que há um potencial de economia para os cofres da União de 15 bilhões. 15 bilhões. Claro, é um cenário ideal no qual todas as pessoas que recebem o BPC voltariam para o mercado de trabalho ou ingressariam no mercado de trabalho. Evidente que isso é um cenário fictício. Mas vamos pegar aí 10% das pessoas que recebem o BPC. Comecem a exercer atividades remuneradas. Nós teríamos uma economia de 1,5 bilhão. Apenas com essa política do auxílio-inclusão. Então aqui eu faço essa introdução com valores para dizer que o auxílio-inclusão não é um benefício de natureza previdenciária e ele não é um benefício de natureza assistencial. O auxílio-inclusão é uma política pública de inclusão de pessoas no mercado de trabalho. Isso é preciso ficar bem claro. Ele não se trata de um benefício assistencial e muito menos previdenciário. Ele se destina efetivamente a terminar com uma das grandes mazelas do BPC. Uma das grandes mazelas que existem no BPC, que é a situação da pessoa com deficiência. Em vários casos, preferir ficar recebendo o BPC e não retornar ao mercado de trabalho porque a remuneração e os benefícios financeiros de ter uma carteira assinada e voltar ao mercado de trabalho não compensam. Compensa mais para a pessoa com deficiência se manter sobrevivendo com o BPC. Então, esse auxílio-inclusão atua fortemente nessa mazela. Incide diretamente na pessoa com deficiência, incentivando-a a ingressar no mercado do trabalho e continuar recebendo um auxílio estatal de meio salário mínimo. Ele beneficia totalmente as finanças públicas no momento em que a União passa a despender apenas 50% do valor que ela despendia ao invés de pagar um salário mínimo de um BPC, ela vai pagar 50% desse valor para a pessoa que está no mercado de trabalho. Sem contar o benefício indireto para o orçamento público, que é a contribuição previdenciária, que essa pessoa com deficiência que volta ao mercado de trabalho começa a recolher contribuições previdenciárias. Por todos os ângulos que a gente possa examinar, esse auxílio-inclusão é altamente benéfico para a sociedade. Eu gostaria de fazer algumas reflexões e algumas críticas e apontar alguns itens que eu acredito que a nossa sociedade precisará evoluir nessa questão do auxílio-inclusão até para que os benefícios da inclusão no mercado de trabalho e do ponto de vista das finanças da União sejam potencializados. O primeiro ponto que eu gostaria de colocar é essa questão da restrição do auxílio-inclusão para pessoas com deficiência moderada ou grave. Essa restrição, infelizmente, já constou lá no artigo 94 da Lei Brasileira de Inclusão. Mas isso não seria problema para o legislador, posteriormente, incluir também a pessoa com deficiência leve nesse benefício. A Lei 14.176 já podia ter trazido a ampliação do auxílio-inclusão também para a pessoa com deficiência leve, porque não há sentido algum para se restringir a pessoas com deficiência moderada ou grave, a previsão do auxílio-inclusão. Pelo contrário, para o governo federal também é interessante que, inclusive, a pessoa com deficiência leve tenha direito ao auxílio-inclusão e possa sair do benefício assistencial, que é o BPC. Para a economia das finanças, será importante também que a gente inclua a pessoa com deficiência leve nesse rol de beneficiados com essa política pública. O segundo registro, que me parece contraditório com o sistema, é limitar a remuneração em dois salários mínimos. Essa limitação não constava da Lei Brasileira de Inclusão e ela surge agora com a Lei 14.176. É uma norma restritiva, ela está restringindo um benefício que, como eu acabei de dizer, é amplamente favorável para a União substituir o BPC pelo auxílio-inclusão. Então, realmente, não há sentido para essa limitação de que a remuneração do trabalhador tenha que ser até dois salários mínimos. E outro ponto que, examinando a Lei 14.176, me pareceu bem contraditório e até perigoso no sentido de fazer com que essa lei se torne quase que uma letra morta, é essa previsão de que a pessoa, para receber o auxílio-inclusão, tenha que continuar atendendo os critérios de concessão do BPC. Aqui, me parece que há o grande ponto a ser criticado, quando ela inclui esse requisito de que o beneficiário do auxílio-inclusão atenda aos critérios de manutenção do benefício de prestação continuada, ela destaca essa questão de incluídos os critérios relativos à renda familiar mensal per capita exigida para o acesso ao benefício. Ou seja, a pessoa, para perceber o auxílio-inclusão, além de limitar em dois salários mínimos, ela vai ter que continuar tendo, o conjunto familiar vai ter que continuar tendo essa renda per capita familiar que continua num patamar muito baixo, de um quarto do salário mínimo. É uma questão que vai quase que inviabilizar para as pessoas com deficiência usufruírem dessa política pública, o que eu estou vendo com muita negatividade, porque a gente precisa saudar o auxílio-inclusão, saudar o retorno das pessoas com deficiência ao mercado de trabalho e saudar essa possibilidade de economia das finanças públicas com a concessão desse benefício. Então, eu não vejo sentido para que a gente, com uma mão, conceda o auxílio-inclusão e com a outra mão pesada estabeleça requisitos que possam inviabilizar a fruição dessa política pública. Essas são as considerações que eu queria trazer no exame inicial do auxílio-inclusão. Espero que todos tenham gostado, espero que tenham trazido informações úteis. Vou pedir para quem chegou até aqui e não curtiu ainda o vídeo, que possa curtir, possa se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações de publicações futuras, possa compartilhar em suas redes para que a gente tenha essa informação mais amplificada. É isso, pessoal. Agradeço a todos. Muito obrigado e até a próxima.